Olá, meu nome é Aldo Luciom e eu gostaria de analisar com vocês hoje os efeitos da lesão da medula espinhal. A medula espinhal é uma parte muito importante do nosso sistema nervoso central e o que eu gostaria de mencionar alguns aspectos básicos aqui da lesão, dos efeitos da lesão dessa parte do nosso sistema nervoso central. Como conhecimentos prévios, é importante conhecer os feixes nervosos medulares, tanto ascendentes quanto descendentes, ou seja, feixes nervosos que conduzem informações sensoriais dentro da medula espinhal até estruturas superiores, até o tálamo, por exemplo, e também os feixes motores descendentes que têm origem lá no córtex cerebral ou no tronco encefálico. Os reflexos medulares, que nós tivemos oportunidade de ver vários deles, e também a estrutura, a anatomia da medula espinhal. Secção da medula espinhal, corte da medula espinhal, comprometimentos secundários que podem ocorrer com a secção da medula espinhal. A lesão da medula espinhal, infelizmente, é uma ocorrência muito frequente, muito frequente e pode-se dizer devastadora para várias funções que nós temos, tanto motoras como sensoriais. As causas da lesão da medula espinhal são várias, desde traumatismos cranianos, acidentes, acidentes às vezes mais triviais, mergulhar no mar, ou andar de carro, podem promover secção da medula. Ou também, o que é relativamente comum, a lesão da medula espinhal por projéteis, ou seja, a pessoa leva um tiro que atravessa a medula espinhal e secciona a medula espinhal. O que eu quero enfatizar inicialmente, que o comprometimento da medula espinhal pode ser muito variado, dependendo da origem dessa lesão. Então, por exemplo, se nós tivermos um projétil que atravessa a medula espinhal, ele causa um desastre ali na medula espinhal, causa hemorragia, causa quebra dos ossos aqui, das vértebras, causa edema, causa uma série de alterações que, por si só, podem comprometer o funcionamento da medula espinhal. Muitas dessas alterações que ocorrem, por exemplo, edema, hemorragia, com o tempo, elas podem melhorar. A lesão da medula espinhal também pode ser completa ou parcial. Naturalmente, se ela for completa, o comprometimento funcional será maior do que se ela for parcial. Anatomia da medula espinhal, divisões da medula espinhal, um brevíssimo, brevíssimo resumo da estrutura da medula espinhal. Aqui, então, nós temos o encéfalo e a nossa medula espinhal, ali dentro do canal vertebral. E ela é dividida em medula cervical, torácica, lombar, sacral, as partes da medula espinhal. Se nós tivermos uma secção da medula espinhal, por exemplo, aqui é o nível torácico, nível lombar, nós perdemos todas as funções motoras voluntárias do nível da secção, se ele for neste nível aqui, deste nível para baixo, todas as funções motoras voluntárias são perdidas. Também é perdida, são perdidas, né, todas as sensações da secção para baixo. Todas as sensações são perdidas. Não há mais sensação daquele nível para baixo. Claro, quanto mais alta for essa secção, que é relativamente comum, por exemplo, aqui no pescoço, lesões nessa altura cervical da medula espinhal comprometem funções às vezes vitais, como vocês observam aqui, nessa região cervical da medula espinhal, emergem neurônios motores que vão enervar a musculatura respiratória, a musculatura do diafragma. E a pessoa não respira, acaba não respirando mais, simplesmente porque esta via foi cortada. Então, é necessário respiração induzida mecanicamente, né, porque a respiração normal deixa de existir. Então, quanto mais baixa for a lesão, tanto mais é preservada. Ou seja, as funções acima, as funções tanto motoras quanto sensoriais acima da lesão são preservadas, são perdidas as que estão abaixo da lesão. Simplesmente porque as vias, tanto sensoriais como motoras que são conduzidas aqui dentro da medula espinhal, são cortadas. É como cortar uma via, né, cortar uma rodovia em que, portanto, o fluxo de informações fica interrompido. Anatomia da medula espinhal, vias descendentes. Então, aqui, assim, para exemplificar as perdas que ocorrem com a secção da medula espinhal, nós temos várias partes do... Aqui nós temos o encéfalo, o tronco encefálico, aqui embaixo a medula espinhal. Na secção da medula espinhal, se corta, é cortada, essa via, é cortado esse feixe córtico espinhal, que tem origem aqui no córtex cerebral e vai lá na medula espinhal enervar os neurônios motores da medula espinhal. Esse feixe córtico espinhal é o feixe responsável, essencialmente, pelos movimentos voluntários, movimentos que nós executamos voluntariamente. Então, a secção desse feixe, o corte, o rompimento desse feixe, que tem origem lá no córtex cerebral, promove uma paralisia, promove a ausência de movimentos de origem voluntária. E também, a pessoa perde as sensações, de uma maneira geral, abaixo da lesão, porque as vias ascendentes que correm aqui dentro da medula espinhal e vão finalmente até lá ao córtex cerebral, essas vias ascendentes também são seccionadas, também são cortadas. Então, nós só temos uma determinada sensação, qualquer sensação, quando a informação chega no córtex cerebral. Se ela não chega até o córtex, nós não temos a sensação consciente de qualquer coisa, de calor, de frio, qualquer visual, por exemplo, auditiva, nós não temos enquanto não chegar no córtex cerebral. E se essas vias são seccionadas, a informação simplesmente não chega ao córtex cerebral. Uma outra função motora, além daquela voluntária que é perdida com a secção da medula espinhal, e é muito importante, e vocês provavelmente já viram isso, é o equilíbrio, é a postura. A secção da medula espinhal compromete a postura. Vocês podem observar que as pessoas com secção da medula espinhal ou estão sentadas em cadeira de roda e, via de regra, estão amarradas ali, porque senão vão cair, ou estão deitadas, porque elas mantêm uma postura que nós, assim, de forma banal fazemos, essa postura é comprometida. E é comprometida especialmente porque são seccionadas, são cortadas essas vias que têm origem aqui no tronco encefálico e também ali no cerebelo, que são muito importantes para a manutenção do tônus postural, que é perdido com a secção da medula espinhal. Então, se é feita uma secção nesse nível aqui, o tônus muscular é perdido e a pessoa perde a postura. E, naturalmente, perde o equilíbrio, que é a correção da postura. Então, perdem-se os movimentos voluntários, que têm origem lá no córtex cerebral, mas também se perde aqui a postura do nosso corpo. E essa postura, volto a enfatizar, é da secção para baixo. A postura, se a secção da medula, por exemplo, for lombar, toda a postura do tronco é mantida. O que é perdida é a postura dos membros inferiores. Lesão da medula espinhal e os reflexos. A pergunta que eu quero responder é o que ocorre com a secção da medula espinhal, o que ocorre com os reflexos, reflexos medulares, após a secção da medula espinhal. Aqui, nós temos um reflexo medular, que é o reflexo miotático, aqui, ou de estiramento. Aqui é o reflexo patelar, ou seja, percute com o martelinho aqui no joelho, olhando em maior detalhe aqui. A percussão deste tendão provoca o estiramento do músculo, estimula este receptor, chamado fuso muscular. Este receptor fuso muscular, ao ser estimulado, gera um potencial de ação, que é mostrado aqui nesta flechinha. Esta atividade é conduzida para o sistema nervoso central, que no caso aqui é a medula espinhal, faz sinapse diretamente com um motoneurônio do tipo alfa, que promove a contração muscular. Isso é o reflexo flexor, ou de retirada. Acho que eu disse errado. Acho que eu tenho que gravar. De novo. O que eu quero analisar com vocês agora são os efeitos da lesão da medula espinhal sobre os reflexos, ou seja, responder a pergunta do que ocorre com os reflexos medulares após a lesão da medula espinhal. Então, aqui nós temos um reflexo clássico da medula espinhal, que é o reflexo miotático, ou de estiramento. Esse reflexo pode ser observado, pode ser estimulado, pela percussão do tendão, do tendão aqui deste músculo. Isso promove, induz a um breve estiramento, a um breve aumento do comprimento deste músculo, que estimula o fuso muscular, que é um receptor que está aqui no interior do músculo. O estiramento do músculo e do seu receptor gera um potencial de ação nessa fibra aferente, que é essa flechinha que ele mostra aqui. Essa atividade é conduzida para o sistema nervoso central, no caso a medula espinhal. Então, essa informação, esse potencial de ação, essa via aferente faz sinapse com esse neurônio motor, efetor, que por sua vez inerva o próprio músculo, onde a informação foi inicialmente gerada, promovendo a contração do músculo. Então, esse é o reflexo de estiramento, ou seja, um estímulo, que é o aumento do comprimento do músculo, tem como resposta a contração daquele próprio músculo. O que ocorre com esse reflexo após a lesão da medula espinhal? Se, por exemplo, essa pessoa que está sentada aqui, se ela tiver uma secção completa da medula espinhal, o que ocorre com esse reflexo? Essa resposta depende do tempo. Logo após a secção da medula espinhal, e esse período dura algumas semanas, a medula espinhal está silenciada, ela não tem atividade nenhuma. Passado esse período inicial, que se chama de choque espinhal, a medula espinhal volta a funcionar e os reflexos voltam, aparecem novamente. Então, depois de um certo tempo, depois de estabilizar esse quadro, esse reflexo miotático de estiramento volta a se manifestar. Se a gente percute aqui com o martelinho, o tendão dessa pessoa, no caso dela ter uma lesão aqui da medula espinhal, ela vai fazer esse reflexo. E por que ela vai fazer esse reflexo? Ela vai fazer esse reflexo simplesmente porque tem esse receptor, essa via aferente, esse neurônio eferente, efetor, que quando são acionados, promove a contração muscular, simplesmente por isso. Ela também vai, essa pessoa, também vai responder a estímulos dolorosos. Se for feito um estímulo aqui do tipo nocivo nesta pessoa, ela vai fazer o reflexo flexor. Ela vai fazer o reflexo flexor. Ou de retirada. Ela não sentirá dor, porque ela não sente dor. Ela não tem a sensação de dor. Ela não sente dor porque a via que conduz a informação até o córtex cerebral para a pessoa ter a sensação consciente de dor, essa foi interrompida, foi seccionada. Então, ela não tem dor, mas ela faz o reflexo. Por que ela faz o reflexo? Simplesmente porque existem esses neurônios aqui na medula espinhal e eles bastam para a execução do reflexo. Ocorre o reflexo depois do período de choque espinhal. Então, os reflexos medulares voltam a aparecer depois de um certo tempo. Eu não vou aprofundar muito, mas eles voltam de maneira um pouco alterada, inclusive há um aumento da atividade reflexo. São reflexos mais exuberantes que aparecem após a secção da medula espinhal. Mas eles estão ali. As sensações abaixo da área seccionada nunca mais voltam. Se a secção for completa, não retorna. A lesão da medula espinhal e os reflexos autonômicos. Eu estava falando agora de um reflexo lá do sistema somático. O que eu gostaria de comentar são reflexos do sistema autonômico. Por exemplo, no caso da micção, para quem tem secção da medula espinhal, essa é uma função bastante importante. Então, eu não vou entrar em detalhes nessa figura aqui que nós vamos analisar um outro dia, mas é simplesmente a maneira pela qual o nosso sistema nervoso coordena ou induz a micção, ou seja, o fato de urinar. Nós temos aqui a bexiga. A bexiga, ela contém na sua parede receptores sensoriais de distensão. Significa, quando a bexiga se enche de urina até um certo volume, o que acontece? Como a experiência de qualquer um de nós, a gente sente a necessidade consciente de urinar. Preciso urinar. Essa informação sensorial aqui gerada por esses receptores sensoriais na parede da bexiga, elas geram potencial de ação nessa via aferente, que faz sinapse com neurônios do sistema autonômico localizados aqui na medula espinhal, que promovem duas coisas. Promovem a contração da bexiga e promovem o relaxamento dos esfínteres. De tal forma que, quando a bexiga se enche, encadeia-se esse reflexo que contrai a bexiga, relaxa os esfínteres e a urina pode sair para o meio ambiente. Esse é o reflexo da micção. Numa pessoa íntegra, assim, com o sistema nervoso íntegro, é um pouco mais complexo. E ainda bem que é assim. Esse reflexo medular, ele está coordenado por centros superiores, que podem inibir o reflexo da micção. O que acontece com muita frequência? A bexiga se enche. Nós temos a sensação de que devemos urinar. Mas, em certas situações, não é possível urinar naquele momento. Não há condições adequadas para urinar. Então, o que o nosso sistema nervoso central faz? Inibe o reflexo e permite que a bexiga se encha mais. Claro que até um certo ponto, né? Isso tudo tem certos limites. Mas permite esse tempo a mais de enchimento da bexiga. Esse controle central. Esse controle central de inibição da micção é perdido com a secção da medula espinhal. Por exemplo, secciona aqui na medula espinhal, perde-se. Alguém com lesão da medula espinhal terá o reflexo da micção. Terá o reflexo. Ou seja, a bexiga se enche, desencadeia esse reflexo medular, contrai a bexiga, relaxa os esfíncteres e a obrina sai. É claro que nessa situação da lesão da medula espinhal é necessário um sistema adequado para coletar essa urina. Porque ela vai sair, independente da vontade e mesmo da sensação. Ou seja, a pessoa com secção da medula espinhal não tem essa sensação que nós comumente temos da necessidade urinária. Não tem. A urina simplesmente sai. Bom, este é o reflexo da micção que também é preservado após o choque espinhal. Ele não é igual a uma pessoa normal, mas ele existe. Ele tem alguma deficiência. Muitas vezes, e é muito frequente, que pessoas com secção da medula espinhal devem ter sua uretra sondada, ou seja, por uma sonda que vai até lá, um tubinho que vai até lá a bexiga, para esvaziar completamente a bexiga. Muitas vezes esse esvaziamento não é completo. Como resumo desta aula, os efeitos clínicos da medula espinhal dependem de vários fatores. Entre eles, naturalmente, o nível onde ocorre a secção. Quanto mais alto o nível na medula espinhal, maior o comprometimento. E o grau de comprometimento da medula espinhal, se o comprometimento for da medula espinhal como um todo, todo o nível, dos dois lados, por exemplo, se for só de um lado, tudo isso altera o resultado clínico desta lesão. Choque espinhal é uma situação clínica caracterizada por arreflexia e anestesia. Ou seja, não há reflexos de natureza nenhuma. Nem tão pouco sensações. Esse período de choque espinhal, ele dura em torno de três a cinco semanas. É variável, mas desta ordem. Por que que existe o choque espinhal? A causa do choque espinhal parece ser a perda da função que, em geral, é inibitória dessas estruturas superiores do nosso sistema nervoso central. Explicando um pouco melhor. Nossa medula espinhal está constantemente sob a ação de influências descendentes de várias partes do nosso encéfalo, do tronco, do córtex cerebral, que estão constantemente enviando potenciais de ação, informações lá para os neurônios medulares. Ela constantemente está sob essa influência central. Quando há a secção da medula espinhal, subitamente, a medula espinhal se vê livre, se vê na ausência de todas essas informações descendentes que normalmente ocorrem. Então, a medula espinhal, após a sua secção, abaixo da secção, ela necessita de um período de recondicionamento a esta nova situação, de um funcionamento nessa nova situação em que ela não tem mais toda essa influência, tanto excitatória como inibitória, que provém lá de estruturas superiores. E esse período de reestruturação funcional dura lá de três a cinco semanas e se caracteriza pelo que se chama choque espinhal. Após o choque espinhal, os reflexos medulares retornam, tanto os reflexos somáticos como os autonômicos, eles voltam. A sensibilidade e os movimentos voluntários abaixo da lesão, não se recuperam. As sensações e os movimentos voluntários que estão abaixo da área seccionada na medula espinhal, esses não se recuperam. Se a secção for completa, eu estou considerando aqui uma secção completa da medula espinhal. Reflexos autonômicos, como a micção, a defecação, a ereção, também retornam após o período do choque espinhal, mas sem as sensações inerentes a eles. Esses reflexos envolvem sensações que são perdidas. O reflexo existe, a parte motora reflexa existe, mas não a sensação que normalmente ocorre com ele. E também sem a participação de centros superiores no controle dessas funções, como por exemplo lá na micção. Era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. e aí e aí Obrigado.